Vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia. A gente já chega falando a respeito de furto, né gente? Porque os furtos não param de acontecer aqui em Três Lagoas. E o Alfredo Neto tem detalhes pra gente a respeito de uma mulher que estava andando de bicicleta pelas ruas da cidade, aí no bairro Vila Alegre. E ela teve o celular furtado, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Isso mesmo, Ana. Essa mulher de 23 anos estava andando com a bicicleta ali no bairro Vila Alegre quando foi surpreendida por um outro ciclista que rapidamente passou a mão no celular que ela carregava no bolso traseiro. Fica tão alerta pra quem anda de bicicleta, gosta de carregar o celular no bolso de trás da calça. Fique atento porque esse crime é o primeiro a ser registrado. Mas em estados paulistas, no Paraná, a gente vê muitos registros desse caso onde as pessoas, principalmente as mulheres que gostam de carregar o aparelho celular no bolso traseiro da calça acabam aí perdendo o aparelho celular. E os larápios fazerem aí com a mão grande pegar o celular e sair correndo. Essa mulher de 23 anos acabou perdendo esse aparelho celular para esse homem de 23 anos que após pegar o celular saiu correndo também em outra bicicleta e tomou o rumo ignorado. Ela não conseguiu pegar muitas características, Ana. Procurou a DEPAC no outro dia, registrou o boletim de ocorrência ontem por volta aí de 13 horas quando esse boletim de ocorrência foi anexado no sistema SIGO e agora vai ser investigado pela segunda delegacia de polícia civil que vai procurar nas imediações câmeras de segurança para tentar identificar esse suspeito e assim fazer a localização do mesmo. E também fazer aí o rastreio desse aparelho celular que eles conseguem descobrir aonde esse aparelho celular foi parar. E lembrando, para quem gosta de cometer o crime de receptação, levar vantagens, comprando mais barato aparelhos celulares cuidado que aparelhos celulares, notebooks, computadores são aparelhos fáceis de serem rastreados não são mais igual aqueles antigos tijolão que as pessoas não tinham ali muita tecnologia hoje mesmo sendo aí resetado a memória do aparelho celular a polícia civil consegue por meio de tecnologia chegar à localização desse aparelho celular e conseguir recuperar para a vítima. E quem adquire esses aparelhos sem se atentar aí para pedir a nota fiscal fazer uma checagem no telefone 190 mesmo pode ligar na polícia militar e passar o número do MEI que fica ali atrás do aparelho celular ou na bateria a pessoa pode fazer essa checagem com a polícia militar para ver se é a queixa de furto ou roubo. Agora é a segunda delegacia de polícia civil que vai investigar o caso e tentar descobrir quem é o ladrão que fez esse roubo aí na mão grande e tentar recuperar esse aparelho celular antes que ele faça mais vítimas, Ana. Pois é, Alfredo Neto mas a gente fala agora de uma outra ocorrência violência doméstica uma garota de apenas 17 anos ela procurou a delegacia, Alfredo após ser agredida pelo namorado de 19 anos? Isso mesmo, Ana. O caso foi registrado ontem na DAM Delegacia de Atendimento à Mulher aonde essa adolescente com 17 anos relatou que tem um namoro com um homem de 19 anos e após ele suspeitar que ela teria o traído o mesmo teria partido para ignorância e golpeado a mulher com socos e chutes e agredida mesmo com chutes até mesmo na boca aonde ela teria sofrido cortes A vítima procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher aonde registrou o boletim de ocorrência e agora esse maior que mantém esse relacionamento com essa adolescente vai ser intimado para prestar esclarecimentos dizer aí o que houve dar a versão dele e assim responder à justiça pelos crimes de violência doméstica independente da traição ou não o caso não garante não existe mais aquele crime antiquado que havia na legislação brasileira do crime de limpeza à honra de defesa à honra aonde alguns homens se resguardavam por esse artigo para se defender em casos de situações como essa agora é a polícia civil que vai investigar o caso Adan está à frente e vai intimar esse homem para que o mesmo preste esclarecimento e responda na justiça pelo ato de violência doméstica praticado ontem lá no bairro Vila Pilotona pois é, se namorando já está fazendo isso né imagine quando casar então acaba logo o namoro antes de casar para evitar problemas maiores 6h46 Alfredo mas a gente fala agora de um tráfico de drogas também a terceira delegacia prendeu um homem que estava com drogas Alfredo isso mesmo Ana a terceira DP estava investigando um caso de furtos de motocicletas e após descobrir a identidade de dois homens responsáveis por diversos furtos de motocicletas foi pedido à justiça mandatos de busca apreensão e prisão a polícia civil recebeu da justiça autorização para o cumprimento de prisão de dois homens moradores do bairro Gunabara e a polícia civil foi até a residência desses homens aonde um deles foi localizado revistado e durante a revista na casa desse homem de 18 anos os policiais encontraram 50 gramas de crack e também maconha aproximadamente 12 gramas de maconha o que a polícia acredita que fracionadas essas 50 gramas aí poderia render ao traficante aproximadamente 80 porções a qual seria vingidas em bocas de fumo o mesmo disse que a droga não seria dele e o entorpecente seria de uma outra pessoa que teria pedido para ele guardar só que ele não quis dar detalhes de quem seria esse homem que teria repassado o entorpecente para ele guardar ali na residência o outro suspeito de praticar furtos de motocicletas e que teria também um mandado contra si foi localizado e preso pelos policiais civis ambos foram levados a terceira depena aonde foram autuados pelos crimes de furto qualificado e o de 18 anos que foi localizado com o entorpecente além do furto vai responder também por tráfico de drogas Ana E aí